Amor, você não fica feio. Olha o cabelo, olha isso. Ó, eu vou fazer uma enquete aqui. Ele fica feio assim, toda vez ele fala que ele tá feio. Vou mais amassado do que... Dinheiro no bolso de bêbado. Ah, Maria. Aí ela bota aí. Ele fica... Olha que eu, eu apareço de qualquer jeito. Você é lindo de qualquer jeito, amor. Você é bonita, você não tem agora. Eu preciso dos truques, botar o cabelo pra um lado assim, pra ficar mais velho. Ah, é. Entendeu? Tem os truques. Tá bom. Que é confete. Vamos lá, confete. Gente, tá aqui terminando de tomar café, eu e ele. Ai, minha voz. Essa pessoa acorda tarde, né? Que ele vai dormir de manhã. Aí o café da manhã ainda tá aqui pra ele. Quem nunca parou numa estrada Que agudo Pra fazer amor de madrugada A madrugada foi feita pra fazer amor. Entendeu? Não dá, velho. Entendeu o recado?